Neste vídeo eu vou reproduzir os cálculos da geração de crédito de carbono de um projeto no GCC, o padrão do Catar. Eu sou Carlos Sankheta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC com atuação nas conferências da ONU. E no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E como é possível faturar alto? Uma das formas é elaborando projetos de crédito de carbono para o GCC. Existem várias maneiras, uma delas é esta. Então vamos ver aqui hoje os cálculos de geração de energia eólica, os créditos de carbono decorrentes de um projeto de energia eólica, nos espelhando no projeto que está lá submetido ao GCC do Catar. Então assista aqui até o final este vídeo para você poder entender como funcionam esses projetos também, poder saber quantos créditos que isso gera e também oportunamente faturar alto, correto? Então temos aqui a capa do projeto, vocês podem baixar lá nesse link. Aqui alguns dados, esse projeto é da Ventos de São Clemente, no Wind Complex. Foi agora no início do ano, 2023, está na sua versão 3 e também pertence à Eco Energia Participações SA do Brasil. Tem alguns outros dados técnicos aqui. Usa essa metodologia, a CM0002, Grid Connect Electricity Generation from Renewable Sources, versão 21, que é a metodologia para projetos conectados ao grid. E aqui temos os dados do projeto, que são 8 unidades. Nós vamos ver mais detalhes sobre a potência instalada e também alguns outros detalhes técnicos para geração de crédito de carbono. São 8 usinas, potência instalada aqui de 31,47 MW cada uma, total de potência instalada 232,47 MW. O fator de capacidade aqui, nesse caso, foi calculado para a região, ou seja, quanto por cento rende essa usina, porque depende do sol, depende do vento, depende da biomassa, um dos casos de energias renováveis. Especificamente no caso de energia eólica, vai depender, claro, da frequência dos ventos, da intensidade dos ventos. Então entre 48 e 55% do fator de capacidade. Horas por ano, 24 horas por dia, 365 dias, 8.760 horas por ano. Energia firme gerada vai dar aqui o produto da potência instalada, vezes o número de dias, vezes o fator de capacidade, 1.069.596 MW hora. Fator de emissão, nós vamos calcular agora para transformar em CO2, ok? Nós vamos baixar aqui nesse link do governo federal, os fatores de emissão da margem da construção e da operação, no caso de 2021, que foi usado nesse projeto, 0.0540 toneladas de CO2 por MW hora, anualmente. E também aqui, mês a mês, de janeiro até dezembro, o fator de emissão na margem da operação varia aqui de 0.60 até 0.58, varia mês a mês. Nós vamos ver isso aqui na planilha, na sequência, ok? Aqui nós podemos ver já, então, a planilha do projeto propriamente dito, que tem o nome do proprietário, o nome do projeto, a metodologia, e aqui a capacidade instalada, né, 232.47. Aqui a quantidade de MW efetivamente, né, é gerada em função dos fatores de capacidade, então é 54%, 49%, aqui são os valores aqui ao lado, né? Horas por ano e a geração em MW hora a ano, ok? Total aqui das oito usinas, 1.069.000. Aí nós temos aqui o cálculo em 10 anos, o período de acreditação, né, basta multiplicar pelo fator de emissão, essa energia aqui pelo fator de emissão. E o fator de emissão é calculado nessa outra aba aqui, que nós vamos pegar lá do fator calculado pelo Sistema Interligado Nacional, conforme eu tinha dito aqui, né, basta reproduzir aqui, e nós vamos calcular aqui o fator, que é exatamente a média desses 12 valores do mês, dos meses 2021. E esse valor, cada um deles é multiplicado, né, o fator de emissão do grid, que é esse aqui de cima, vezes, né, 0.25, que é um ponderador para a margem da construção, e 0.75 da margem da operação para este valor médio aqui dos meses, né, que foram utilizados aqui no cálculo, ok? Então, veja só, né, nós vamos pegar esse valor e usar aqui neste cálculo, né, mês a mês, e depois vamos ter aqui um valor médio, né, que é a média arredondada desses valores, ok? Então, basicamente, é isso. Vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês verem, né, mas basicamente é isso, ok? Qualquer dúvida, vocês podem baixar essa planilha, né, e a fonte aqui também para o fator de emissão está aqui. É isso. Bem simples, né, então, em síntese, fator de emissão 0.4623, tonelada de CO2 por megawatt hora de energia, né, reduções anuais 494, 474, período de credibilização 10 anos, total de redução de emissões em CO2, 4.944.742 toneladas de CO2. Preço esperado para o médio para o crédito de carbono, 4 dólares nesse caso, receita esperada 19 milhões de dólares em 10 anos. Bem, vimos aqui, então, né, o nosso projeto lá do GCC, do padrão GCC do Catar, né, que se adequa muito bem, né, aos nossos casos de projetos de energia conectado ao grid, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né, no meu microfone. Mas, enfim, né, vocês viram aí que, né, é possível, então, desenvolver projetos desse tipo, né, o que não é possível por conta de não ser adicional, não ser elegível lá nos outros padrões VCS e VR e também em Gold Standard, que são bastante conhecidos no mercado internacional de créditos de carbono. Portanto, né, nós temos essa possibilidade de desenvolver projetos de energias renováveis, por exemplo, eólica, solar, né, biomassa, biogás, entre outros que, né, se for energia elétrica conectada ao grid, não são elegíveis, não são consideradas adicionais, atividades adicionais nesses padrões que eu mencionei. Mas no GCC do Catar, sim, tem vários projetos brasileiros, né, vários projetos do mundo inteiro. Tem uma quantidade bem grande, então nós podemos, né, submeter projetos lá, aplicando as diferentes metodologias. Essa metodologia que nós vimos aqui, né, a CM0002, né, é bastante conhecida, ela vem lá do MDL, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo lá da época do protocolo de Kyoto. Então, foi uma metodologia que foi aprovada pela UNF-CCC, Convenção 4 da ONU sobre mudanças climáticas. Então, é bastante conhecida. Ela já está na sua versão 21, né, já só, aí houve uma evolução da metodologia. Basicamente, a essência é a mesma, até porque o Brasil tem, né, esses fatores de emissão do sistema interligado. Nós temos um sistema interligado que não acontece em outros países. Então, é bastante fácil para nós, haja visto que nós temos esses fatores de emissão. O que nós temos que fazer é calcular, né, esses fatores de emissão e aplicar sobre a energia firme gerada, que depende da potência instalada, né, depende do fator de capacidade, né, e das horas por ano, que é imutável, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Só nós temos que ver quanto, né, de energia será gerada, porque depende, né, se é uma região que venta bastante, tem vento constante, etc, esse fator de capacidade vai ser alto. Caso contrário, será um fator de capacidade mais baixo. Nesse caso, nós vimos 0,48 até 0,55, né, depende do ano, e é difícil até prever para o futuro, né, quanto será, né, esse fator de capacidade que poderá mudar, poderá haver mudança climática, alguma coisa relacionada a isso. Mas a gente pega a média da região, né, normalmente para os projetos de energia solar, aí, fica a gente 0,40, 0,50, 0,60, e da mesma forma para a energia eólica, como é o caso que nós vimos aqui nesse nosso exemplo. Mas para as outras energias hídricas, é bem mais alto, né, claro, a água normalmente passa mais regularmente, né, e também biomassa você pode alimentar continuamente a sua unidade, né, sozinho. Então, basicamente é isso, né, que eu queria passar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como geram os seus números, né, do projeto de crédito de carbono com energia eólica, né. Particularmente aqui nós usamos como exemplo, né, esse projeto do GCC do Catar, que é bem novo, né, bastante recente aí, 2023, 2023, então a gente tem a possibilidade de também aprender com o que já foi feito, né. Vejam outros projetos também lá na própria página do GCC do Catar, para que vocês possam se inspirar e fazer projetos assim. Ok? Ainda nós não sabemos muito bem, né, digamos, como que será a venda desses créditos do padrão GCC. normalmente eles estão sendo absorvidos aí pelo Corsia, que é o padrão da... padrão não, na verdade o compromisso que a aviação, né, tem para reduzir suas emissões. Mas nós precisamos ficar atentos para ver se esse mercado também vai descolar, né, vai deslanchar aí e saber se ele vai pagar bem e se vai ter liquidez. Mas é importante nós termos projetos para nós podermos, né, competir nesse mercado. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou de fato, deixe aqui o seu like, né, e também compartilhe com seus colegas. E não se esqueça que aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Eu estou aqui não só para trazer informações, para demonstrar como as coisas são feitas, colocar isso tudo em prática. Ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.